E vamos encerrar esta edição do Jornal do Meio Dia falando do projeto Viva o Seu Bairro. As atrações preparadas pelo Grupo Gazeta de Comunicação a animar os moradores do residencial Itamaraty aqui em Cuiabá no fim de semana. Pois é, Leara, na véspera da Páscoa foi uma noite de muita, mas muita alegria para todo tipo de público. Pela primeira vez no residencial Itamaraty, o projeto Viva o Seu Bairro do Grupo Gazeta de Comunicação mostrou a que veio. Depois dos diversos serviços gratuitos oferecidos durante todo o dia, até o luar contribuiu com o início da festa preparada para a noite. Na abertura das apresentações musicais, os novos talentos da região começaram a esquentar os motores no quadro Solte a Voz. E hoje aqui a gente conseguiu esse espaço, esse campo de futebol aqui do residencial Itamaraty e hoje atendeu o projeto, é uma alegria para nós estarmos aqui hoje. Na sequência o pessoal do grupo de capoeira Sendeiro trouxe muito mais do que uma apresentação de arte marcial, teve até manobras pirotécnicas. Uma das modalidades de lutas mais ricas que a gente tem é a capoeira. E a gente desenvolve esse trabalho já há mais de 20 anos, que a gente trabalha na perspectiva de educar as crianças, mostrar o caminho que é o mais correto que a gente entende a ser. É uma participação fantástica dessa comunidade, que é uma comunidade muito carinhosa, calorosa, recebeu e prestigiou a nossa apresentação de tal forma, onde nossas crianças puderam participar, interagir, socializar. Em ritmo de Páscoa, unindo adoração, groove e rock, a banda católica Ministério Uriel subiu ao palco e comemorou o aniversário de dois anos com um show de técnica e musicalidade. Arrependimos desde o evangelho, arrependimos desde o evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Participar do projeto Viva Solvar é um desejo antigo que nós estamos realizando hoje, em nosso mês de aniversário, nós estamos muito felizes de poder estar participando dessa festa, estar mostrando o nosso trabalho. E mudando radicalmente de vertente musical, a animação tomou conta ao estilo regional, com a banda Novo Big Som, tocando os maiores sucessos do novo Lambadão Cuiabano. Está de parabéns a galera muito animada aqui do Itamaraty e a banda Novo Big Som botou para arregaçar aí, a galera dançou e a gente está muito feliz de fazer parte dessa festa aqui. E a Gazeta também está de parabéns para esse projeto maravilhoso, que é o projeto Viva o Seu Bairro, que leva animação, leva muita coisa boa para o bairro e Vajagrande, Cuiabá, abraça a causa de coração, a Gazeta nota 10. Excelente trabalho que o Grupo Gazeta vem fazendo, ajudando os presidentes de associações de bairros a divulgar as dificuldades que tem no nosso bairro, mostrar a realidade das famílias. Para os moradores, que já estavam ansiosos pela vinda do projeto, o evento superou as expectativas. Muito bom, a primeira vez aqui no bairro, né, que precisava muito, assim, às vezes, nosso bairro estava assim, assim, nunca deve se lancer aqui. A primeira vez, parabéns, gostei muito, que volta sempre, né? Em 25 anos que a gente reside no Residencial Itamaraty, nunca teve. Então, a gente, como comunidade, fica feliz. E você, está gostando? Estou. Já brincou bastante? Está. Com a segurança garantida pela polícia militar, as famílias puderam aproveitar a festa de forma tranquila, do início ao fim. Tranquilo, trazer a família aqui, muito bem familiar, assim, o bairro, né? Teve ainda toda a irreverência do DJ Adão e a dupla Denner e Juan fechou a noite com chave de ouro, com a participação da comitiva Os Forasteiros. Sem nenhum tipo de incidente, foi uma noite para ficar marcada na história do Residencial Itamaraty. E nós ficamos muito contentes e agradecidos pelo Viva Seu Bairro aqui. Obrigado, Grupo Gazeta de Comunicação. Obrigado, obrigado. Obrigado, Grupo Gazeta.